O que que é, gente, a tal da musicoterapia? Esse negócio tem evidência mesmo, ou é só brincadeirinha com música? Como é que é isso aí? É sério, quem que faz musicoterapia? Quem que é o profissional que faz? Isso é direito às pessoas com autismo? Ou não é direito a coisa adicional, tipo, quando os pais querem, é coisa mais lúdica? Essas perguntas eu vou responder, eu vou tentar responder pra vocês aqui da melhor forma. E esse é um assunto que a gente precisa encarar, e a gente precisa trabalhar muito mais com essa esfera, com esse tipo de prática que tá dentro do que a gente chama de musicoterapia. Tá bom? Fica aí pra gente conversar. Ela une todas as coisas, como é poder lhe explicar? Um doce mistério do rio, uma transparência do mar. Ai, tá gravando? Ah, tudo bem? Ah, enfim, eu tava aqui ensaiando. Eu acho que, pelo nível do desafinado, talvez eu precisasse de uma musicoterapia, né? O que vocês acham? A resposta é não. Não, gente, não, tem nada a ver. Musicoterapia é uma coisa, educação musical é outra. Eu preciso de uma educação musical, sem dúvida alguma. Mas não uma musicoterapia, porque são coisas diferentes. A educação musical tem por objetivo, tem por função, ensinar o indivíduo as competências musicais. A musicalização é uma apresentação disso, e tem aí um aprofundamento, digamos assim. Enquanto a musicoterapia não tem a mesma função, o mesmo objetivo. O objetivo da musicoterapia é atender objetivos terapêuticos do indivíduo através da música. O que é muito diferente. Mas, aliás, eu tava aqui ensaiando pra homenagem que eu vou fazer pras mães de crianças com autismo no Dia das Mães. Então, tudo indica que vocês precisam curtir o vídeo. Precisam se inscrever no canal pra poder receber. Precisa clicar no sininho e botar aí, ó. É receber todos, porque o YouTube não entrega pra ninguém o vídeo. Pra você conferir essa verdadeira obra de arte, ou um pouco menos, né? Que eu vou produzir aqui pra vocês. Vai ser com boa intenção, já vale alguma coisa. Meu nome é Luciano Lacerda, eu sou doutor em educação pela PUC São Paulo. Fiz o pós-doutoramento no departamento de psicologia da UFSCar. Eu pesquiso autismo e práticas baseadas em evidências. E entre essas práticas baseadas em evidências, está não exatamente a musicoterapia, mas a intervenção mediada por música, que envolve a musicoterapia e, eventualmente, outras categorias. Mas a principal, sem dúvida alguma, é a musicoterapia. E eu vou mostrar aqui pra vocês, em primeiríssimo lugar, pra que que serve. Ok, tudo bem, musicoterapia, ah, ah, ele disse que é pra atingir objetivos terapêuticos. Quais que tem evidência na musicoterapia? Vejam aí, pra vocês atentarem, a tabela do N-CAPE, que é o National Clean House, que é a grande última revisão sistemática, que foi publicada em 2020, sobre as 28 práticas baseadas em evidências. Dá uma olhada aí. Bom, vamos ver aqui, do lado esquerdo, nós temos quais são as áreas da evidência e, em cima, temos a idade. Portanto, a musicoterapia, a intervenção mediada por música, ela tem um papel pra melhorar a comunicação entre 0 e 14 anos, que é a área, digamos, mais crucial pra esse desenvolvimento, pra habilidades sociais entre 3 e 14 anos, pra habilidades de brincadeira entre 3 e 5 anos, pra habilidades de prontidão escolar entre 3 e 11 anos, pra comportamento adaptativo de autocuidado entre 0 e 2 anos. Veja, olha como dava pra trabalhar, mesmo com crianças bem pequenininhas, com musicoterapia, viu? Com intervenção mediada por música. Pra comportamento inadequado, comportamento desafiador, né? Comportamento de problema, entre 3 e 11 anos. E pro desenvolvimento motor, né? Entre 3 e 11 anos. Portanto, a musicoterapia é uma prática baseada em evidências científicas, ela é muito séria e serve pra muitas coisas e muitas faixas de idade diferente. Gente, veja, essa intervenção mediada por música, no entanto, não é... Ah, então pegar um violão e dar uma brincadinha ali, pegar um pandeirinho ali e tá tudo certo. Não, não é. Sabe o que eu achava isso? Eu devo confessar, assim. Confesso que errei. Minha culpa é minha tão grande culpa. É uma coisa que eu achava, né? Porque eu não conhecia a área. Eu agradeço muito aos musicoterapeutas que eu conheci, pessoas de muita qualidade, assim, mesmo, de muito compromisso com ciência. E eu entendi que é uma área técnica extremamente séria. Com compromisso com ciência muito forte, sabe? É uma coisa que me surpreendeu, né? Inclusive, depois fui dar aula pra musicoterapeutas, em especialização específica sobre isso, porque, justamente, eu entendi a importância desse grupo, né? E dessa intervenção. E tem uma coisa interessante, né? A formação do musicoterapeuta, ela deve ser muito séria. Eu falo muito isso em relação à aba, análise do comportamento aplicado, né? Nós temos lá a especialização de aba, que a gente oferece lá no CBI, que a gente faz sempre o esforço pra estar mais rigorosa, pra estar mais forte, né? Quem já foi, já fez a pós, sabe que a gente arranca o couro. Porque a gente sempre tá falando, análise do comportamento, tem que ser muito bem formado, tem que ser muito técnico. Gente, a musicoterapia também, ela não é o negócio de saber tocar violão, não. É claro que você precisa de certas habilidades musicais, o que já, infelizmente, já me põe fora dessa possibilidade, né? Mas, precisa ser muito séria. E uma coisa muito interessante, é que no caso da musicoterapia, eu vou colocar aqui pra vocês na tela, pra vocês darem uma olhada, eles têm uma União Brasileira de Musculoterapeutas, né? É que é muito interessante, que é o BAM, que é a União Brasileira das Associações de Musculoterapeutas. Vejam aí, eu vou deixar o link aqui também pra vocês, que é uma instituição que realmente reúne todos os musculoterapeutas, assim, que são comprometidos, de fato, no Brasil, né? Que estão trabalhando sério. E tem lá diretrizes pra formação do musculoterapeuta, eles têm que ter estágio. É uma coisa, assim, muito séria. E uma outra coisa que eu quero acentuar, que é muito importante, o Brasil tem muitos dos grandes, grandes musculoterapeutas, ou pessoas que trabalham com música, não necessariamente com a musculoterapia. Eu quero citar três pessoas aqui, eu quero pedir desculpa pros demais, existem muitos profissionais excelentes, eu não conheço todos, porque eu não sou da área, mas eu quero citar aqui pra vocês a Viviane Louro, eu acho que é muito importante falar dela, ela tem uma história muito importante na área de música e neurociência. O Gustavo Gatino, que é um grande musculoterapeuta, é um cara com muitas pesquisas, muito sérias, né? Hoje ele está na Europa, mas ele é brasileiro. A Tassiane, que inclusive, a Tassiana, que inclusive eu fiz live com ela, eu vou deixar aqui, eu fiz live com ela e com Gatino. Vou deixar os dois aqui, pra vocês depois poderem ver essas duas lives, e vou deixar na descrição também, que foram espetaculares, foram muito boas, né? E existe uma intersecção muito grande entre musicoterapia e análise do comportamento aplicada, que é a musicoterapia comportamental, que a Tassiana é desse campo, a Tassiana com a Bárbara lá, lá no Pará, são grandes representantes aí dessa perspectiva, eles fazem um trabalho muito sério. Então é muito importante, pra quem trabalha com clínica, que a gente pense, quando a gente vai organizar uma clínica que é multidisciplinar, que ela vai trabalhar com várias perspectivas, que a gente comece a pensar assim, onde vai ser a sala do musicoterapeuta? Quem vai ser o musicoterapeuta que a gente vai contratar pra estar aqui junto? Vamos dar uma olhada lá na UBAM, quais são as diretrizes pra formação, pra gente trazer uma pessoa séria, uma pessoa que manja do assunto musicoterapeuta de verdade, pra cá, pra compor esse grupo. Então é uma área que vai exigir esse cuidado e exige, de fato, que a gente incorpore esses indivíduos, que a gente pense nas clínicas, incorporando, porque em geral a musicoterapia, pode ter outros esquemas, tá? Mas em geral a musicoterapia, no caso de pessoas com transtorno de desenvolvimento, como por exemplo o autismo, são pequenos grupos, não é uma intervenção individual. Tem a esfera individual, mas tem esses pequenos grupos, né? Que muitas vezes vão ser o ideal, e que portanto precisam de um outro tipo de esquema, de sala, precisa de instrumentos musicais, esses instrumentos podem variar, precisa ter uma gama desses instrumentos, né? O musicoterapeuta, ele faz uma avaliação. Assim como o analista do comportamento faz, o musicoterapeuta também faz uma avaliação. Existe uma série de protocolos da musicoterapia, que tem muitas pesquisas científicas sobre eles, e esses protocolos vão indicar qual é a melhor abordagem pra aquele indivíduo em particular, e vai avaliar o repertório daquele indivíduo, pra poder entender se ele tá avançando, se não tá avançando, o que que se precisa fazer durante esse caminho. Portanto, como eu disse, não é uma coisa simples, é uma coisa muito séria, e tem uma quantidade de pesquisa muito grande, tanto em nível internacional, então você vai encontrar muita, muita bibliografia, já teve inclusive outras revisões sistemáticas da própria Cochrane, reconhecendo essa evidência da musicoterapia, né? E existem também muitas pesquisas em língua portuguesa, né? O Brasil tem, digamos assim, um espaço especial nesse campo. Eu devo dizer que eu acho que do ponto de vista musical, o Brasil tá na frente. Eu amo a música brasileira. Talvez por isso, por essa grande musicalidade que o Brasil tem, talvez por isso, a gente tem essa área também tão forte, não tem uma suposição aqui que eu tô levantando, né? Tem essa área assim tão forte. Mas a gente tem, de fato, excelentes musicoterapeutas e excelentes pesquisadores nessa área de musicoterapia e de educação musical. Eu me lembro que eu participei muito, assim, apoiando, né, o mestrado do Rodolfo, que foi na UNISA alguns anos atrás, a gente fazia parte de um grupo de pesquisa, né? Que foi no ensino de música para indivíduos com autismo, indivíduos com maior comprometimento, utilizando comunicação alternativa. Foi uma coisa, assim, espetacular. Foi um trabalho, assim, que teve um efeito muito interessante. Quer dizer, então a gente pode beber da fonte da musicoterapia, a musicoterapia beber da fonte da análise do comportamento e de outros campos da intervenção. E a gente precisa construir essas pontes para que a gente faça mais trabalhos inter e transdisciplinares. E o último ponto que eu quero falar para vocês é que já é reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça que quando há uma prescrição médica adequada, que isso faz parte da intervenção do indivíduo, é direito dos indivíduos com autismo à intervenção em musicoterapia. É uma decisão recente. Claro que eu não vou conseguir explicar os pormenores jurídicos e como acessar o direito. Eu vou deixar aqui um vídeo do meu irmão lá no Direito Especial que ele está explicando tudo isso. Ele é advogado. E aí vocês olham lá e aí tem todas as explicações, todos os pormenores para vocês entenderem essa decisão do STJ. E eu quero pedir por último aqui para vocês que gostou desse vídeo e saibam da importância da musicoterapia que sentem o dedo e compartilhem tudo até grupo de pais, grupo de professorais para que a gente aumente a conscientização e aumente, claro, também o acesso dos indivíduos com autismo a essa prática baseada em evidência científica de primeiríssima qualidade. Um grande abraço.